Aqui no gabinete do vereador Paulo Maurício, hoje já deixou de ser presidente dessa Casa de Lei, mas continuamos com a mesma amizade dele, com aquela transparência dele, com aquela sinceridade dele. E o povo ligando lá para a TVC, querendo um esclarecimento, nada mais justo do que a TVC e diretamente aquele vereador que tem uma identificação muito grande com as comunidades de Maricá. Vou passar os microfones para que ele possa cumprimentar todo o povo da cidade de Maricá. Boa tarde, vereador. Boa tarde, ouvido da TVC. Estou aqui ao inteiro dispor do Cantarelli, ele que sempre pautou na minha vida pública, sabe dos meios como eu ajo e sabe como eu sou. E para isso eu tenho certeza que ele nunca vai se decepcionar. Uma boa tarde a todos. Vereador, hoje nós fomos surpreendidos pela chegada de uns índios, um pessoal que veio aqui no município, trazido aí pelo prefeito, onde ele diz que pretende instalar esses índios na restinga de Maricá, na área de preservação ambiental. E isso causou muita estranheza ao povo dessa cidade, porque recentemente a prefeita de Saquarema, a Franciane Melo, está trazendo para Saquarema a escola técnica que vai ser inaugurada, onde vai poder profissionalizar vários jovens, ainda mais na área de petróleo. aí o povo me liga lá para a redação, mas, Cantarelli, enquanto a prefeita de Maricá traz uma escola técnica para a cidade de Saquarema, o prefeito da cidade de Maricá traz índio para a cidade? Queria saber que o senhor quer nos falar sobre isso, professor, vereador. Cantarelli, eu sinceramente vou falar a você que não tem conhecimento disso. Li nos jornais, há pouco mais de um mês, essa intenção do prefeito. Primeiro, que a área da restinga é uma área que é propriedade particular hoje. Ela é daquela, da área do resort, e eu não sei como será feito isso. Agora, eu tenho que, para ele trazer índio para o município de Maricá, isso tem que passar pela Câmara. E até hoje não chegou aqui a nossa casa de leis. Porque hoje eles estiveram lá, hoje os índios estiveram lá na prefeitura e tiveram para conhecer, visitar alguns pontos aqui da cidade de Maricá. Fui até Arassatiba, e parece que a coisa já está se encaminhando para que eles venham mesmo para cá, saiam lá de Camboinhas, onde eles estão, e venham aqui para o nosso município. Então, eu queria saber, do vereador Paulo Maurício, o que isso vai trazer de benefício para a cidade de Maricá? Eu acho, Cantarelli, que quando os índios estão sendo expulsos de Camboinhas, que lá sim eram as terras dele, não é em Maricá que eram as terras dele. Eu acho que o prefeito, se ele de fato está fazendo isso, ele está trazendo um problema para a nossa cidade. Certo que os índios aqui poderiam causar um impacto de turismo, essas coisas, mas em uma área que não é da prefeitura, esse impacto não teria efeito nenhum. Porque ali que eu sei, a área do resort, você sabe, todos sabem, foi cercado, tem segurança que a área é propriedade dos espanhóis. Então, pelo que o senhor está me falando, o prefeito não tem autoridade sobre a área que pertence aos espanhóis, que compraram essa área dos antigos donos dela. Mas tem a área de preservação ambiental, que me parece que é lá que ele pretende colocar os índios até no incentivo ao turismo. O senhor acha que isso traz turista para uma cidade de Maricá, uma aldeia de índio aqui no nosso município? Claro que não, Cantarelli. Eu acho que o nosso município tem que ser dotado de escolas técnicas, que está se falando e já vão-se três meses e nada se mexe em torno disso. Eu acho que o que nós precisamos é doutrinar os nossos jovens. São praças de esporte, são praças, não é índio. O índio não vai trazer nenhuma... não vai beneficiar em nada a educação dos nossos jovens. Porque nós temos índio na Bolívia e é tudo vagabundo. Vereador Paulo Maurício, eu não estou tendo contato com o prefeito, devido ao incidente que houve, ao desequilíbrio emocional dele diante de uma pergunta que eu fiz, ao mesmo, faltando a condição a ele até diante do espaço que ele ocupa hoje como prefeito, já que eu, como jornalista, simplesmente estava atuando no exercício da minha função. E por isso que algumas informações nós não estamos conseguindo. E é a Casa de Leis aqui que nós temos que buscar essas informações. É sabedor de todo o povo dessa cidade que o prefeito já fez várias viagens à Brasília, várias viagens à Brasília, com o pseudo-argumento de trazer alguns milhões de lá para aqui, para a nossa cidade. Mas, até o momento, nós não vimos nada a ser realizado. Já se passaram aí mais de 70 dias. Outros prefeitos aí estão já realizando obras, como o prefeito de Araruama, André Mônica, que está fazendo obra, pegou uma prefeitura, nós estivemos com ele, inclusive, entrevistando, pegou uma prefeitura com rombo de 30 milhões, e ele está conseguindo fazer as obras, fez o carnaval, é um carnaval tradicional dele, ele sempre fez. A prefeita de Saquarema agora vai inaugurar a escola técnica. O que está acontecendo na cidade de Maricá, que parece que a administração ainda não se iniciou? Cantarela, eu penso da seguinte forma, e estou agindo da seguinte forma. Quando você chega no seu primeiro emprego, no seu primeiro trabalho, você tem um contrato de 90 dias. Eu estou esperando uns 90 dias do prefeito Horácio de Coacuá, para depois, então, começar a fazer as cobranças que eu sei que tenho que fazer e a minha obrigação fazer. Para isso, estou dando prazo de 90 dias, para que ele não possa falar que foi resíduo do governo Ricardo Queiroz. Aí vai acabar os resíduos do governo Ricardo Queiroz. Você, com três meses de administração, já tem tempo de ter arrumado a casa e partir para a luta. Por isso, eu não estou falando nada. Ainda no sábado, tive numa co-irmã sua, lá na rádio Sideral, na qual recebi 30 e tantos telefonemas, e eu respondi da mesma forma que estou te respondendo. Estou esperando fazer os 90 dias para começar a cobrar o que foi prometido ao povo de Maricá. Respeitar, eu tenho que respeitar os 36 mil votos que ele teve. Foram 36 mil votos, e a pessoa tem que respeitar. Agora, é meu dever cobrar pelos meus 1.372 que eu tive. É pelo que o senhor está me falando aí, que o senhor esteve na rádio Sideral. É pelo que o senhor esteve na rádio Sideral.